Observação, gente, tenha muito cuidado a realizar o acasalamento, prestando atenção onde a fêmea está posicionada no momento. Puleiro que fica próximo ao teto não é recomendado, o pássaro não consegue se equilibrar batendo as asas, se posicionar para realizar a cópula perfeitamente. Eu espero sempre ela ficar no puleiro mais baixo ou nesse puleiro aqui da ração estrusada. O correto seria esse soltador, todos os soltadores, tanto do nível inferiores como do nível inferior e superiores, o mais alto, como o mais baixo, tem que ficar sempre na distância considerável do teto para caber a altura da fêmea e o macho em cima dela e espaço para o macho bater as asas, que ele vem voando. Então, esse puleiro correto não era para estar aqui, né? Esse puleiro era para estar mais ou menos aqui, ó, a 15 centímetros, de 13 a 15 centímetros do teto, sempre. Ok? Então, eu espero ela se posicionar em um local favorável e também, gente, nunca próximo às laterais, né? Nem no canto de lá, nem no canto de cá, centralizado, nunca próximo ao teto e nunca próximo às laterais, pois o pássaro não consegue se posicionar. Ela pegando palha aí, ó, ela já entrou no ninho, rodando no ninho, como eu já conheço a fêmea, né? Então, eu sei que ela está pronta. Aí, agora. Na fé. Ah, se não for na primeira vez, ela gride. Mas ele já cruzou já três vezes com ela, já, né? E já está galada, né? Vamos ver se, já que agora eu coloquei ele fora, vá que ele encha, né? Mas, pelo menos, eu ficarei com a fêmea. O meu interesse é ficar com a filha. Vamos ver se a de cá está pronta também. Ela não está, não. Ela estava rodando o ninho, mas ela não está pronta, não. Aí, gente, vou tentar cruzar ele aqui novamente após 20, 25 minutos. Mas, uma vez, onde a fêmea está, a Zila, a Ferro Good Zila, onde ela está, eu vou esperar ela descer, como eu falei no início do vídeo. Desce, filho. Tem que ter paciência. Aqui não é recomendado, como eu falei. Deixa ela descer para aquele saltador ali. Ou então, se ela ficar na beira do ninho aí, né? De frente para o crachazinho aqui. Isso. Lá também, o poleiro é esse, mas ela está no canto. Ela está no canto, perto da lateral da gaiola. Ali, o pássaro não vai conseguir abrir a asa. Então, tem que ter toda essa paciência. Muitas vezes, os amigos não estão conseguindo aí, por inexperiência, né? Por estar tentando cruzar a fêmea, quando a fêmea não está bem posicionada e o macho não consegue se... Agora sim. Vocês viram que ele caiu? Vocês viram que o pássaro caiu? Ele perdeu o foco do voo. Ele caiu. Pô, na fé, que coisa é essa, rapaz? Rapaz. Olá, gente. De novo. Nós aqui, no cruzamento do poleiro na fé. Com a Zila, né? Filha do Godzila. Aí, ó. Do jeito que ela está aí, ali dá. Olha para onde ela foi. Você viu que ele caiu novamente? Sabe o que é isso? Ele está sem preparo. Ele fez muda. Completou a muda. E eu não coloquei ele para o voador. Não coloquei ele no voador. Porque eu estava em negociação com ele. Então, eu não fiz todo o manejo que eu faço pós-muda, né? Quando o pássaro completa as penas da arda e do rabo, que são as penas maiores. Eu dou um tempo. E aí, eu coloco ele no voador para poder ele ganhar preparo físico. É justamente isso que está faltando nele agora. Ele vai voar e ele não está conseguindo se sustentar no ar. Você vê a importância do manejo pós-muda. Daqui a pouco, nós tentaremos fazer outro novamente. E o empoleiramento próximo ao teto não ajudou. Eu deixei de propósito. Não ajudou. É esperar a fêmea ficar no soltador mais baixo, longe do teto e longe das relaterais. Enfatizando nisso. Perfeito onde ela está, gente. Perfeito. Ele está com medo dela. Ele está com medo. Sabe por quê? Ela começou a pedir gala agora, de manhã. Logo cinco e meia da manhã, eu percebi. Eu esperei seis horas, seis e meia. Quando deu sete horas, que ele estava cantando e ela pedindo gala já outras vezes. Eu aí passei e ele cruzou. Ótimo. Mas mesmo assim, após cruzar, ela agrediu logo ele. Então, eu deixei passar mais uma hora. Quando foi oito horas, eu tentei e ele cruzou novamente. Então, ela começou a pedir gala hoje. Então, ela ainda não está na plenitude total. Talvez no final, no meado do dia para a tarde ou amanhã de manhã. Mas no meado do dia para a tarde de hoje, ela já estará muito mais receptiva. E amanhã, com certeza, mais. Porque ela é uma fêmea que pede gala até dois dias. Então, amanhã, com certeza, ela não agride mais ele quando for realizar a cópula. Ou até hoje mesmo, no meado do dia para o final do dia. No decorrer do dia, eu vou realizar outras vezes e vou mostrando para vocês aí. Vamos aqui novamente. Agora, gente, ó. 9,50, né? Vamos aqui novamente na saga. Lembrando que eu já cruzei outras vezes, né? Olha, a fêmea está no poleiro ideal, por causa da altura. Mas ela está encostada na lateral da gaiola. Isso não favorece. Não dá para o pássaro se posicionar, bater nas asas. Pois as asas encostarão na lateral da gaiola. Então, ela tem que estar no soltador mais baixo, novamente, lembrando. E mais centralizada, longe das laterais. Quando ela se posicionar ali de maneira adequada, ali nas laterais. Ou, nesse soltador aqui, ó. Da ração extrusada. Que está bem distante de tudo. Das laterais e do teto. Excelente. Quando ela vier para o centro desse soltador aqui, ó. E aí, tira a divisória aqui, ó. Puxa a divisória. E virá cruzar. Ela ainda insiste em ficar próxima ali à lateral. Quando ela sentar aqui, centralizada. Distante das laterais. Eu puxarei a divisória. Agora, hein, gente? Ele está inseguro. Ele está com medo de tentar cruzar ela. Porque, como eu falei. Por quê, Bolu? Porque ela começou a baixar hoje. Agora, de manhã. Então, ela ainda não está 100%. E os pássaros sentem isso. Porque ela tenta agredir ele. Então, meio dia. Para duas horas. Você vai ver que ela irá pedir cópula de maneira mais acentuada. E o pássaro vai identificar isso. E vai posicionar e posar nela sem medo. E amanhã, novamente. Você vai ver a saga desse cruzamento. Com todas essas dicas. Para você ter noção e corrigir todos esses erros aí. Gente, já são exatamente duas e quinze. Um bom tempo após a última tentativa aí. Lembrando que já cruzei, né? Ele com as ilas. Pronto. Local legal. Você vê que ele está receioso. Olha lá. Você vê que ainda, né? Se tratando de uma fêmea que pede gala dois dias, três dias. Ela iniciou hoje de manhã. Ela não está 100% receptiva. Você vê que se ele, na primeira tentativa, conseguir cruzar, ele vai cruzar. Mas como ele está receioso, porque ela ainda não está totalmente receptiva. Ele já cruzou ela as três vezes. Com certeza foi três vezes ou mais. Mas três vezes com certeza já cruzou, pegou bem. Mas após as três cruzas, ela vira e bica ele. Então ele já está receioso, precavido. E agora com receio. Acredito que... Não vou tentar mais hoje. Hoje, amanhã, pela manhã, é o horário mais indicado para se realizar cruzamento. Tanto para pássaro que nunca cruzou, pássaro que vai tentar cruzar a primeira vez, né? Fêmeas problemáticas, fêmeas agressivas. Após aguardar passar horas do início que a fêmea começou a pedir gala para ela ficar mais receptiva. Se tratando de uma fêmea que pede gala uma vez só. Ela começou a pedir gala hoje. Você viu, tem certeza que ela começou hoje. Você, então, né? Deixa passar mais umas horas que ela venha pedir mais cópula, mais vezes, né? No decorrer do dia. Para quando você for colocar, ela não agredir o pássaro. E no caso de pássaro inexperiente também. E pássaro que está com dificuldade de cruzar também. De manhã, não cinco horas, não cinco e meia. E os pássaros ainda estão letárgicos, né? Seis horas, seis e meia é o horário perfeito. Seis horas, seis e meia é perfeito. Ok, gente? Então, amanhã, né? Hoje é sábado. O dia das crianças foi ontem, né? Hoje é treze de outubro. Então, amanhã, domingo, quatorze de outubro, seis horas, eu venho e faço. E você vai ver como já é diferente. Olá, gente. Cinco e meia da manhã. Vamos seguir o processo do acasalamento. Viu? O envergamento dela está outro. O corpo dela fez um V. O rabo está bem acentuado para cima. Muito mais receptivo. Em momento algum bicou. Vê que ele teve um pouco de dificuldade, mas falta uma segurança. Daqui a meia hora, realizamos outro acasalamento. Ó, gente. Meia hora depois. Ó, saliu? Eu só peguei na divisória. Olha como ela está receptiva. A curvatura do corpo dela. Está vendo? A curvatura do corpo dela é outra coisa. Porque ela começou a pedir gala ontem. Ontem ela estava bem rentinha. A curvatura que ela faz entre a cabeça e o rabo, o arco que ela faz é um. é mais aberto. Quando ela está bem receptiva, no ponto ideal, a curvatura do arco que ela faz entre a cabeça e o rabo dela, o rabo quase encosta na cabeça. Então, o pássaro sabe isso. Eu sei disso porque depois de bater muita cabeça e aprender, né? não é por ser melhor saber mais que ninguém. É por ter batido a cabeça há muito tempo com isso e aprender. Chega uma hora que a gente aprende. Então, eu faço o vídeo para repassar. Valeu? Um abraço a todos aí e espero ter ajudado aí. Se você gostou do vídeo, ative as notificações do canal para receber novos vídeos. Dê um gostei. Compartilhe os vídeos em suas redes sociais e no seu WhatsApp. Inscreva-se no canal e visite a página inicial do canal.